O vencedor, o vencedor, o vencedor, a primeira organização americana brasileira, a receber o obusivo ao do propulsado 105 milímetros, 1,78. Em 1880, recebeu a denominação histórica de grupo Capitão Salomão da Rocha, em homenagem a um dos maiores grupos da bicicleta brasileira, o herói da Guerra de Canudos. Seu apólico, o comandante, é o vencedor de artilharia, Marcelo Cungelo do Amaral Silva. Exposição Estagamento das organizações administrativas e técnicas dos MDelquisite É aborçado por três grupamentos do Espírito, porque há protestos pela IsIS, ... ... ... ... ... na circunstinação dos cidades de solidariedade, essa é a disposição de telemática, a eleição regional de Nova Iciclo, Colégio Unidade de Curitiba e 5º Batalhão de Sublim. Este é o sábado novo, é comandado do Dr. Norberto, com o Palavios do Criê, cheio de graça de ciclo de telemática. E o palavimento do Dr. Norberto, comandado do Dr. Norberto, junto de Nova Iciclo, dentro daquilo da Escritoria de Contabilidade e Finanças do Exército. O segundo palavimento, comandado pelo coronel Jesus Luiz Ferabiláque Maluc e Malteiro, chefe da 15ª Segurança Queira de Serviço Militar. E o terceiro palavimento comandado pelo Dr. Norberto, de Fortaleza de Valdeiro.